Amigo Cão Amigo Cão, 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 Au, Au, Au Uma casinha de cão, ele é o meu amigão O meu cachorrinho gosta muito de mim E o seu focinho é geladinho assim Gosta de pular e de brincar, de esconder Se falar em banho ele começa a correr O meu cachorrinho é sapeca demais E você não sabe a confusão que ele faz Late, 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 roda, vira, cambalhota Me cãozinha, no jogo vai atrás Amigo Cão, 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 Au, Au, Au Meu cachorrinho Amigo Cão, 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 Au, Au, Au Uma casinha de cão Amigo Cão, 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 Au, Au, Au Meu cachorrinho Amigo Cão, 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 Au, Au, Au Uma casinha de cão, ele é o meu amigão Au, 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 Au Au, 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 Au O meu cachorrinho é sapeca demais E você não sabe a confusão que ele faz Late, 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 roda, vira, cambalhota Me cãozinha, no jogo vai atrás Amigo Cão, 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 Au, 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 Au Meu cachorrinho, amigo cão, 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 au, au, au Uma casinha de cão, amigo cão, 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 au, au, au Meu cachorrinho, amigo cão, 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 au, au, au Uma casinha de cão, ele é o meu amigão Amigo cão, 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 au, au, au Brrrr, meu cachorrinho, amigo cão, 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 au, 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 magasim de cão Brrrr, meu cachorrinho, amigo cão, 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 au, 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 brrrr, meu cachorrinho Amigo cão, 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 au, 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 por uma casinha de cão, ele é o meu amigão